E tem mais vacinas contra a Covid-19 chegando ao Brasil. Até o fim deste mês, serão entregues 40 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunizações. Em agosto, outras 60 milhões. O Brasil conseguiu antecipar a chegada de 8,8 milhões de imunizantes da Janssen e da Pfizer para julho. A informação é do ministro da Saúde, que em audiência na Câmara dos Deputados, lembrou que só para este mês, o Programa Nacional de Imunizações vai entregar 40 milhões de doses. Em agosto, outras 60 milhões. Acelerar a campanha de vacinação é a chave para conter o caráter pandêmico dessa doença. Só nesta quarta-feira foram entregues ao Programa Nacional de Imunizações 800 mil doses da Coronavac e quase 925 mil da Pfizer. O governo vai enviar ainda, nas próximas 48 horas, aos estados e ao Distrito Federal 4 milhões de doses da AstraZeneca para reforçar a imunização de pessoas que moram em regiões de fronteira. E para incentivar a vacinação, Marcelo Queiroga, que é médico, vacinou no Distrito Federal os ministros da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, das Comunicações, Fábio Faria e da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário. Os resultados vocês já veem, né? Diminuição do número de casos, menor pressão sobre o sistema hospitalar e a redução dos óbitos.